Olá, meu nome é Paulo Hart, meu nome vem da Alemanha, mas eu não falo alemão, eu falo só inglês e português. Deixe-me contar um pouco sobre mim, mas para isso, vamos pressionar a clave de sap. Olá, meu nome é Paulo Hart, sou professor de inglês formado pela PUC São Paulo e tenho cursos de especialização na área de linguística aplicada ao ensino de línguas. Trabalhei há muitos anos com um professor de inglês em escolas particulares e também em empresas. Atualmente trabalho com o ensino à distância já há 3 anos com aulas online e tenho tido ótimos resultados. Para isso, eu analiso o perfil de cada aluno para poder oferecer o que há de melhor no ensino de línguas. Visualize o meu perfil no LinkedIn e também aqui na plataforma do YouGrowth. Convido você a fazer uma aula experimental totalmente gratuita comigo. Tenho certeza que você vai gostar. Bye bye, see you, have a nice day. Bye bye. Bye bye.